Gente maravilhosa, já fizemos o vídeo aqui, olha, no posto escrito, nesse lugar maravilhoso, agora a gente está indo embora, né, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês o caminho por aqui afora, né, para ficar aí um vlog no meio da natureza maravilhosa para vocês, olha, ali negando, e vamos que vamos, mostrando um pouquinho, andando e mostrando aqui as maravilhas, né, para vocês, negando ali, está fazendo vídeo também, e vamos que maravilhosa a natureza, gente, olha que coisa linda, que som maravilhoso ali, olha, o som da natureza, gente, é coisa que só Deus escuta, coisa maravilhosa mesmo, olha, eita, glória, glória a Deus por isso, né, gente, coisa maravilhosa, dá vontade de cantar um vovó aqui, mas já estamos partindo, né, só registrando para vocês um pouquinho do quanto esse lugar é lindo, né, gente, vamos, já vamos estar indo embora agora, chega, Biot, dá a mãozinha para a mamãe, para nós ir andando, dá até dó, gente, a gente tem que ir embora, mas eu vou marcar um dia fazer um piquenique aqui, fazer a galera, né, fazer um piquenique nesse lugar maravilhoso, né, convidar vocês para vir assistir o vídeo com a gente, a Biot tá com preguiça de andar, gente, de se pode uma coisa dessa, ó, Biot, virei, viu, tá, olha, tem que levar quase uma margem, ele não quer ir embora, não, quer ficar aqui, viu, quero, então o que é isso, agora pula, eita, gente, se não for inscrito no canal, se inscreva, gente, dê aí uma forcinha para o nosso canal, está aí crescendo, né, cada dia mais, graças a Deus, tá, tem crescido bastante, ó, papai ali, pega aí, né, que senão ele vai para o orquí, ó, é lá e vai, o Gabriel tá ali fazendo graça, e é isso aí, gente, botei o dedo aqui na câmera sem querer, mas, ó, é coisa linda, perfeita, gente, tá, todo lugar tem som de bichinhos aqui, ó, todo lugar tem um somzinho de animal, geral, porque aqui é um habitat maravilhoso, essas flores, gente, glória a Deus por isso, coisa maravilhosa, né, e vamos que vamos, vou mandando aqui, mostrando um pouquinho para vocês a maravilhosa natureza, olha aqui mais água, gente, umas frutinhas vermelhas, que na verdade, não sei o que é, gente, aqui na água, deixa eu dar uma curiada, não sei o que é, deixa eu pegar para vocês verem, ai, olha, gente, parece feijão vermelho, acho que é daquela planta ali, olha, que bonito, acho que serve de alimento para os animais, né, vou subir um pouquinho ali, mostrar mais um pouquinho para vocês, para a gente poder partir, né, ali tenho certeza que tem mais coisa linda, né, gente, e vamos mostrar um pouquinho, é um lugar realmente que tem muita maravilha, né, gente, muita coisa linda, olha só, aqui o que não falta é beleza, beleza maravilhosa, gente, coisa linda mesmo, olha, para todo canto que você se virar, tem coisa linda, tem um pezão aqui de árvore, gente, muito grande mesmo, olha, que pezão de árvore gigantesca, acho que aquela cimentinha vem daqui, né, gente, e bem ali, ali tem uma pista, gente, olha, tem uma ponta lá, as lagartixas, faz a festa, gente, olha, monta lagartixas ali na pedra, não sei se vai dar para vocês verem elas andando lá, ei, Bial, chega, coisa maravilhosa demais, gente, eu me sinto tão bem nesse lugar assim, dá a impressão que eu vivi aqui a minha vida toda, e tão lindo que é, ei, dá a mãozinha para a mamãe, para a criança não é um lugar muito recomendado, gente, porque tem muito perigo, bastante perigo mesmo, olha só, muito perigoso, gente, as lagartixas, faz a festa da nossa coisa, gente, olha, a gente andando vendo as lagartixas, o que tem muito aqui, gente, é urtiga, tem urtiga demais, deixa a criança solta aqui, é muito perigoso, porque tem bastante urtiga aqui, a criança não é legal, aliás, para ninguém, não é, gente, mas a gente não pode soltar a criança nem por um segundo, a pista ali, gente, os carros passando na moto, olha só, e aquela árvore ali, gente, olha, parece aquelas árvores lá que o pessoal faz, é, boçai, não sei como é que chama, tem um bocado canal que tem o nome boçai, bastante linda, olha, parece aquelas plantas lá, coisa linda, e eu vou estar encerrando o vídeo, gente, já empaiei muito vocês, né, vou estar encerrando o vídeo, se não for inscrito no canal, se inscreva, deixa um joinha no comentário legal, e fica na paz de Jesus, que Deus abençoe poderosamente o meu vídeo, e estou muito feliz por você estar acompanhando o meu trabalho, tchau, fica na paz. Quatro.